O que é que está em praça, vai passando pela poupa, não mudou pela glória Só que quando fica aí pra lá, vamos ver quando é bem Jesus me chamou, cará, cará Vem na rua, vem e vem Pra ter beijo, para exaltar Foi, me tomou a minha dor E eu digo que é grande Se você gostar, então dá isso que não gosta de olhar Ao mexer, dá pra viver Vem na rua, vem na rua, vem na rua Vem na rua, vem na rua, vem na rua Vem na rua, vem na rua, vem na rua Quando morre, não é bem, não é bem, não é bem Sem parar, eu quero te cantar Se na rua, não é bem, não é bem E quando te acordar, você tem que dar glória também Nem, deixa de fazer uma pergunta Que nem de você É que se eu gostar Agora, Jesus Todo mundo vai saber E chega de vitória Eu vou pagar a palha boa Vem na rua, vem na rua Vem na rua, vem e vem na rua Vem na rua, vem na rua, vem na rua Vem na rua, vem na rua, vem na rua Vem na rua, vem na rua, vem na rua Eu vou dar banha na prova Eu vou dar banha na prova Sou glória, sou glória Agora é o meu próximo, mas eu vou dar banha na prova Eu sou glória, glória Se não passar mal, eu sou glória Glória, glória, glória Que Deus me dá me ajuda Se não passar mal, eu sou glória Se não passar mal, eu sou glória Se não passar mal, eu sou glória A violão, eu sou glória Que Deus me dá me ajuda E você vai me ajudar E você vai me ajudar E você vai me ajudar Senhor, Senhor, Senhor Vem se uma festa bonita É a festa do povo de Deus Eu sei te fazer uma pergunta E quem é você? Que saudade! Ora Jesus Quando tudo vai estar leio E cheio de vitória Não é nada que derrubar É a mão da mão da senhora Que derrubar A ação do meu rei Que derrubar Glória, glória Que Deus nos dá glória Que derrubar a glória da nova Que derrubar a glória da nova Que derrubar a glória da nova Glória, glória Que Deus nos dá Que derrubar a glória da nova Que derrubar a glória da nova Glória, glória Que derrubar a glória da nova 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 Glória, glória Que derrubar a glória da nova Que derrubar a glória da nova Que derrubar a glória da nova E na rosa, luta como sim, Então, a avó, questão de dor, Porque os poucos pensam, Ei, ei, ei! E na rosa, do mundo, O segundo vai, Não é muita pressão, Mas se for da-se, Porque quando o corpo, O que a sua amarecer, A nossa amarela, Senta, Então tudo na vória, Eu liberto, Resolva, Escolva, Novidas, Novinas, Eu só não ganhado, desalto novo Eu não vou abraçar como é Eu não vou me derrubar Em Dude, um agulhão, tudo o meu sonho Noارdes do meu lado, nas pastores Uma chapa, não é sério, eu vou falar Eu não vou dar na frente Porque eu não vou ser Meu amigo, meu amigo, meu amigo Meu amigo, meu amigo Porque eu não vou poder A CIDADE NO BRASIL